Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Goste e este mano aí na tela do seu lado esquerdo, Larry Wills, o cara que eu mais recebo ultimamente directs e pedidos para vídeo. Só que eu resolvi passar o Pro Bodybuilder mais forte de todos os tempos, provavelmente mais forte de todos os tempos, pelo menos dessa geração, sem dúvida nenhuma, na frente do vídeo do Larry Wills, até porque é uns caras que treinam juntos, né? E esse mano é um carecão aqui do lado direito, Stan Efferding. Por que que é meu cara mais forte então? Por que que não é Rony Coleman? Por que que não é Johnny Jackson? Vamos já então revelar aqui, eu vou colocar um vídeo dele fazendo força e vou revelar aqui algumas das marcas dele. Aqui tá ele fazendo essa parada aqui, esse levantamento terra nessa barra muito legal, que eu vou comprar pra nossa academia em breve. Então, Stan Efferding, ele é um powerlifting, ele é um powerlifter, ele participa de competições de levantamento básico e, cara, ele tem recordes de 387 quilos no agachamento, sem nada, sem faixa no joelho e sem aquela roupa de agachamento, tipo um macacão de agachamento, né? Não tenho certeza se é bem esse nome, mas acho que sim. 275 quilos de supino, pois é, não é pouca coisa, e 380 quilos de levantamento terra também, sem faixa no joelho e sem nenhum tipo de macacão especial. Cara, isso aqui é... são grandes marcas que ele tem. E aí, por que que ele é mais foda que o Johnny Jackson? Então, que o Johnny Jackson passou a vida inteira falando que era o cara mais forte, que era o mais forte. O Johnny Jackson, pra quem não lembra, é esse mano aqui que é parceiro de treino do Branch Warren. Eles treinam também lá no Texas, naquela academia horrorosa. Até os ratos daquela academia são bombados. E aí, o que que acontece? Johnny Jackson, vamos colocar um levantamento aqui do Johnny Jackson, pra vocês verem aqui. Ele também é um cara bruto, só que... Olha aqui, ó, o Branch Warren ajudando ele. Só que meio... é do mesmo jeito que tá escrito aqui. É meio crazy, assim, o levantamento. Na verdade, ele quer matar a Nina no peito, né? Tipo, é quase como um jogo de futebol. Cara, o Johnny Jackson, ele tem recordes também, alguns tão bons quantos esses aqui do Stan. Só que não são recordes que foram aferidos em competição. São recordes que ele bateu um dia lá, que ele tava muito bom, lá na academia deles, lá na Metroflex. Não que eu esteja duvidando do Johnny Jackson. Não é isso. É que, cara, eu tenho certeza que o Stan também, um dia que ele acordou bem, comeu uma feijoada na noite anterior, não sei o que. Pode ser que ele tenha batido esses próprios recordes que foram aferidos em competição. Com juízes e com tudo. Só que aí aconteceu uma coisa legal. Aconteceu o campeonato no Mister Olimpia de 2010. Eu não sei se isso aconteceu mais alguma vez antes ou depois. Eles fizeram uma competição de levantamentos básicos para os IFBB Pro. E essa competição era pra definir quem que era o bodybuilder da Pro League mais forte de todos. E, cara, na soma dos três levantamentos, né? No levantamento terra, no agachamento e no supino, o Stan Efferding, ele bateu o Johnny Jackson por mais de 40 quilos. Então, aí depois desse dia, o Johnny Jackson parou de falar pra todo mundo que ele era o cara mais forte, que ele era não sei o que. E aí o título passou mesmo para o Stan Efferding. Mas, como não poderia deixar de acontecer, vamos relembrar aqui, né? Pra quem não sabe o que é um macacão de agachamento, Ronnie Coleman vai demonstrar aqui pra gente. Cara, o bagulho te aperta tanto que ele meio que te empurra pra cima. Ele dificulta a descida e ele facilita a subida, tá? Então dá bastante diferença aí o macacão. Esse aqui é um levantamento de 800 libras. O levantamento do Stan Efferding foi um pouco mais forte ainda do que esse, tá? Claro que esse aqui foram para duas repetições, só que tem faixa no joelho, tem macacão, tem um monte de coisa. E é isso, galera. Eu passei na frente, então, o Stan Efferding, mas eu vou fazer o vídeo do Larry Rios pra semana que vem já. Vocês não perdem por esperar. E agora, quem não conhecia, já conhece quem que é o pró bodybuilder mais forte de todos os tempos, provavelmente, né? Deixa aqui o seu comentário refinado. Fiquem com a gente e até o próximo!